Não tem ordem. Matéria vencida, não vou ter. Eu lhe dei um minuto, não vou lhe dar. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, primeiro eu quero manifestar a posição pública do PSOL contra esse projeto. Esse projeto aqui, ele vem com essa mansidão, precisamos aumentar a transparência, precisamos aumentar a governança, mas o que eles querem mesmo é privatizar. E eu digo que nós deveríamos ter feito a melhor obstrução, obstrução para discutir mesmo, para madrugada dentro, para mostrar que tem conceitos falsos aqui. E o primeiro conceito falso é esse. O que é público é ruim e é corrupto. O que é privado é ótimo e é eficiente. Vamos lembrar aí do Ike Batista, que era o capitão da indústria. Foi para onde, hein? Deram a maior cancha para esse cara. Setor privado, que não sei. O que é isso? Segunda mistificação aqui. Agora sim nós vamos combater os políticos, o loteamento tal. Pode ser que alguns partidos estejam com dor de consciência. Porque fizeram e fazem. Do outro lado também, a maioria da base do governo. Estava lá, inclusive o PMDB, que está com todos os seus líderes na Lava Jato, que indicaram uma grande parte do PT também. Mas do PMDB está lá. Agora vem falar que não, entendeu? Que o PMDB, o Temer, esse democrata, golpista, entende? Dá lições de democracia. Que lições de democracia? Nós estamos discutindo aqui é privatização. E nós temos que fazer o maior esforço para ter o mínimo de prejuízo aqui. Que era, por exemplo, não abrir o capital da Caixa Econômica Federal, em hipótese nenhuma. Isso aí devia ser uma trincheira. Em segundo lugar, se o pessoal tivesse força mesmo, tivesse 60 deputados no plenário, entende? Não ia passar um montão de coisas aqui, porque a gente ia dar uma canseira nesse plenário que ia ver. Entende? Canseira. O que está se discutindo aqui é isso. Por isso, senhor presidente, senhores deputados, vamos parar com essa limpeza, com essa higienização do que está se fazendo aqui. O que está se fazendo aqui é uma lei das estatais para garantir a entrada da iniciativa privada para aproveitar esse momento de corrupção, de desgaste, para dizer que temos que privatizar tudo, de mansinho ou a todo custo. É isso que está sendo feito aqui. Antes de passar, deputado Paulinho, realmente, V. Exª foi citado. Eu vou de ofício lhe conceder dois minutos, deputado Paulo Teixeira. Nós vamos voltar essa discussão de novo.